e estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez um vídeo randômico falando um pouco da minha indy fazendo uns tutoriais babacas eu diria um babacas mas menos usados menos apreciados inúteis é por aí né é só dois mesmo eu tô falando da intro desse vídeo agora que eu peguei antes desse vídeo algo do tipo né e eu não sei onde está aquela casa tem acho que está para lá eu não mostrei no último vídeo foi uma coisa deixa eu colocar aqui em tela cheia que falta de profissionalidade eu não mostrei no último vídeo que está mostrando o mapa foi isso aqui essa coisa muito épica que eu não dá pra ver mas já está chegando nossa ainda bem que eu lembrei tinha esquecido completamente que eu fiz isso e ela demorou um tempão regenera olha só o negócio que eu fiz tem galinha eu fiz todo esse meio que essa muralha né aqui eu queria construir aquele mapinha do zel do ecarina of time mas eu comecei a pensar em outras coisas ficou assim tipo um gran canyon aqui eu vou filmar assim meio que uma cidade uma coisa assim né não sei ainda e ficou assim não ficou bem legal aqui eu queria que vai ser tipo uma barragem que eu tenho que fazer encher colocar água e tal e colocar um tubo aqui né que sai água e tal mas mas assim né não sei se ficou grande espaço acho que ficou até meio que pequeno mas tá bom não deixar ele aí de bom não vou acelerar e acelerando em três dois gol voltamos galera não achei mas eu achei esse lado que vai servir para fazer o primeiro eu tô acho que não acho que não acho que talvez eu tenho que dar uma arrumadinha esse é um bug né no Minecraft e também é um tutorial bem legal assim né acho que é bom para você fazer em server de fac versus fac que nem aquele lá do do pet que vídeo na descrição não vídeo na tela se eu conseguir né que você pode fazer uma passagem secreta porque você vai precisar você vai precisar aqui tipo fazer uma passagem aqui né pronto aí mas para chegar nessa passagem você não vai fazer tipo normal tipo desse aqui você vai só pode ser uma passagem bem longa você não você coloca aqui ó seu barquinho e ele vai eu deixa deixa eu fechar isso aqui melhor sai agora fecha aqui né assim vocês tem que é só é mostrando mesmo eu não aí daí você coloca seu barco acho que vai precisar ser mais fundo ou mais a merda ok galera voltando acelerar para mim pra mim achar um lago maior porque esse aqui não serve desfaiou total brother vamos lá acelerando em 3, 2, 1, gol voltamos eu acho que esse lago aqui vai dar certo agora né tomara deixa eu só abrir aqui assim eu tenho que fazer ele subir aí ele subiu daí ó você entra dentro do gelo isso é como se fosse um submarino tipo eu acho que aqui você não leva dano e nem precisa respirar isso só você não precisa respirar então você faz tipo você acha lá congelado faz uma nossa um bagulho bem longinho na parte longe que você protege você pega seu barquinho e faz o problema mas é mas tem que fazer um caminho porque senão meio que você vai se bater em tal também né aqui deixa eu sair 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 e isso aí ele volta na superfície aqui como eu falei no vídeo é que ainda tem que aí não é shift nessa versão e vamos para o segundo tutorial esse foi primeiro do barquinho que viram um submarine é um bug não sei se eles vão lá com vocês e agora vai ser o segundo que vai ser uma incrível coisa o que você vai precisar de ser incrível? é uma cama lógico e um bloco pode ser qualquer um Às vezes coloca assim, dois blocos, assim, né? É um tutorial muito difícil Você coloca uma cama aqui, maravilha Você quebra esses dois embaixo e coloca outra aqui E você fez uma boliche Boliche não, uma beliche, você pode colocar assim os blocos Aí sai E eu posso dormir aqui embaixo Ou eu posso dormir aqui em cima E você faz sua beliche De vez em quando pode Quando você coloca na parte de cima, você vai nascer em cima dela Então você tem que dar um espaço no teto Porque você vai ficar sufocado se não Dar o espaço no teto Então é isso, eu vou falar agora um pouco da minha intro Eu gostei bastante dela A primeira, a 1.2, foi aquela outra, né? Lua azul e tal Vou colocar um vídeo agora Pronto, três segundos, né? Rapidinho E essa é a 1.3 A 1.1 era daquela que eu tinha feito no Camtasia Eu vou colocá-la aí agora Eu já bupei um vídeo com ela Mas é bom colocar de novo, né? E é isso então, pessoal Se gostarem de gostar 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 Eu queria muito que as férias chegassem As férias chegassem Que brother, que droga A gente tem que ir pra escola Tudo tinha Ai, ser estudante é um lixo Mas eu já tô na oitava Então rapidinho Já vai pra nona Daí já sai da escola Não, ainda vai pro primeiro Pro segundo e pro terceiro Daí vai fazer faculdade Daí sai da escola Então São só uns 4, 5 anos Quem sabe Não sei Não, não Faculdade tem 4 anos Hum É Esse estudante é tão difícil Ui, que Embocação de mapa total Mas é isso O vídeo vai ficando por aqui Já sabem o que tem que fazer Porque eu acho que eu já falei Eu repito muito isso Nossa, que droga Eu fico Trinta vez No próximo vídeo Se eu lembrar Eu vou fazer uma edição E vou contar Quanto às vezes Eu falo Até que é uma boa ideia Né, todo mundo Não É só eu É só eu Nossa, abogada total Esse mapa Mas ele é um mapa Muito bacana É isso então O vídeo acabou por aqui Eu ia falar de novo Olha, eu já falei Eu vou escrever aqui Na tela do computador Não fale mais uma vez De like Favorito Por favor É, eu falo isso Não conta com mais uma Não, não Eu vou fazer tipo Um risquinho A cada vez que eu falar Daí eu vou Vou levar um xingo Por riscar até o computador Mas isso é outra coisa Né, é tudo pelo calar 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 É isso Ui, eu não lembro Nossa Que cheio de banheiro Tem até essa coisa Hum, será que tem alguma coisa Embaixo Tem carvão Tem terra Tem ferro Tem lava Maravilha Tudo que a gente precisa É lava Ó Acabada 14 Maravilha Deixa eu Ali tem lava mais funda Deixa eu dar uma olhada É, acho que Só tomar poção Mas deixa isso pra lá Né, gente Tchau É final